Folato, ácido fólico, ácido folínico, metilfolato, todas essas são formas da vitamina B9. Mas tem diferença entre elas? Com certeza! E você profissional de saúde, sabe quando deve suplementar ácido fólico, ácido folínico, metilfolato? É o que veremos nesse vídeo. No Brasil as farinhas são fortificadas com ácido fólico, mas será que esse ácido fólico vai ser benéfico para todo mundo? Aqui nós vemos o caminho metabólico do ácido fólico, que pode estar vindo desses alimentos fortificados, pode estar vindo também de suplementos. É muito comum a gestante estar utilizando suplemento de ácido fólico, mas esse ácido fólico não está pronto para utilização. O nosso corpo vai utilizar o metilfolato. Então esse ácido fólico do suplemento ou do alimento fortificado vai precisar ser convertido no metilfolato, que está aqui em vermelhinho, 5-MTHF ou 5-metileno-tetraidrofolato. Veja que entre um e outro existe um caminho grande a ser percorrido. Muitas enzimas participam da conversão do ácido fólico e também do folato que vem das folhas que a gente consome, como couve, como espinafre, no 5-MTHF, 5-metileno-tetraidrofolato. Essas enzimas todas que são necessárias são produzidas pelas nossas células. Nosso DNA traz as informações para que a gente produza essas enzimas todas. Só que se a gente tiver um polimorfismo, uma mutação de algum gene, pode ser que alguma dessas enzimas não esteja sendo produzida, ou esteja sendo produzida em menor quantidade, ou esteja sendo produzida, mas de uma forma diferente, de uma forma em que a ação enzimática é menor. Aqui nesse esquema as reações metabólicas estão simplificadas, mas uma coisa que a gente já vê logo aqui desde o início é que o ácido fólico precisa ser convertido para DHF. Só que muitas vezes esse ácido fólico não é metabolizado. Então a gente vai ter isso aqui, UNFA, que é o Unmetabolized Folic Acid, ou ácido fólico não metabolizado. Isso pode acontecer pelo uso de antiácidos, pelo consumo excessivo de nitratos, pela carência de zinco. E aí, se esse ácido fólico não metabolizado fica por aí, pela corrente sanguínea, ele acaba se ligando nos receptores de folato. Só que esse ácido fólico está inativo. Então não adianta nada ele se ligar a esses receptores. Ele não vai ter o seu efeito na produção de DNA, na metilação, no suporte neurológico, no desenvolvimento. Com esse tanto de folato ligado nas proteínas, sem fazer efeito, menos folato na formativa é entregue para o feto. Quando a mãe está amamentando, menos folato na formativa é entregue para o bebê também. Então as reações de metilação, que são reações para proteger o DNA, para que ele não fique expressando determinados genes exageradamente, não ocorrem. No fígado, o folato na formativa é super importante também para a eliminação de toxinas. 85% das reações de metilação, na verdade, ocorrem justamente no fígado. E aí esse déficit de folato na formativa, causa a degeneração dos hepatócitos, que são as células do fígado, causa distúrbios no metabolismo lipídico, altera a integridade das membranas, altera o metabolismo dos fosfolipídios. Apesar de não serem comuns na clínica, existem exames que medem a quantidade de ácido fólico não metabolizado que está circulando no plasma. Por exemplo, esse estudo aqui, mostrou que 33% dos indivíduos idosos que foram analisados, tinham níveis elevados de ácido fólico não metabolizado circulante. Isso relacionava-se com o maior declínio cognitivo. Então, o ideal mesmo, ao invés de tomar o ácido fólico, é consumir os alimentos ricos em folato, principalmente os vegetais verdes escuros, cruz. Porque quanto mais você cozinha, quanto mais você aquece esses vegetais, mais o folato é destruído. Mesmo assim, esse folato dos alimentos ainda vai ter que passar por reações bioquímicas para ser convertido na forma ativa. Existem medicamentos que atrapalham também essa conversão do folato do alimento na sua forma ativa, como os anti-inflamatórios não esteroidais. E existem também suplementos que podem atrapalhar essa conversão, como o IGCG, com a Mipigalocatequina galato do chá verde. Fora isso, para essa adequada conversão, também são necessárias vitaminas, como a vitamina B2, B6 e B12. Algumas pessoas também têm polimorfismos da enzima MTHFR, ou metileno tetrahidrofolato redutase, o que diminui a conversão do folato em metilfolato, ou seja, do folato do alimento na forma ativa, em 50% a 75%. Quem tem hipotireoidismo também faz essa conversão com menos eficiência, por isso, muitas vezes, o ideal mesmo é já suplementar o metilfolato na forma ativa. Também diminui a atividade da S-enzima o SAMI, a S-adenosilmetionina. Então, muita gente suplementa SAMI também, porque é um poderoso agente metilador. E se a pessoa está suplementando o SAMI, a conversão também para a forma ativa da vitamina B9 fica mais dificultada. Assim como o uso de antibióticos, como cefalosporinas, isoniazida, penicilina, sulfonamidas, tetraciclinas, e outros medicamentos, como metformina, diuréticos de alça, tiazidas, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, ácido valpróico, antiácidos, enzimas pancreáticas, glicocorticoides, estrogênios, que apesar de não serem inibidores diretos, acabam depletando o folato. Então, interferem indiretamente com a atividade no organismo. Algumas pessoas não têm polimorfismo da MTHFR, mas têm polimorfismos de outras enzimas, como a DHFR, que está aqui em cima, ou então usam medicamentos que atrapalham o funcionamento da DHFR, como antibióticos, medicamentos para malária, o EGCG, como eu falei, sulfasalazina, além de outros medicamentos. Outras pessoas já vão ter uma redução no funcionamento do gene SLC46A1, que é o gene para o transportador de folato. A atividade também pode estar inibida por conta do contato com sulfitos, com nitratos, com medicamentos, como a fenitoína. Então, nesse caso, já seria interessante a suplementação do ácido folínico, que é o 5-formil-THF. Veja, entretanto, que mesmo com a suplementação do ácido folínico, o status de vitamina B6, B12 e B2 é muito importante. Então, sempre converse com o seu nutricionista para averiguar se o estado nutricional da pessoa que está sendo suplementada está adequado. Por que isso é importante? Porque o 5-metileno tetraidrofolato vai participar do ciclo da metionina. E esse ciclo é fundamental para as reações de metilação, para a doação do grupo metil, do grupo CH3. Quando essa metilação está comprometida, o risco de alguns problemas aumentam. Então, problemas de saúde, como alergias, diabetes, câncer, infertilidade, desordens mentais, síndrome da fadiga crônica, o declínio cognitivo, doenças cardiovasculares, esquizofrenia e até transtornos, como o transtorno do espectro do autismo. Na prática clínica, a gente tem alguns marcadores para ver se está tudo bem, como a medição dos níveis de homocisteína plasmáticos, testes de ácidos orgânicos na urina, quantidade de folato e B12 nas células vermelhas do sangue, mutações genéticas, como do gene MTHFR. E são dados muito importantes que vão dar para o nutricionista as condições de suplementar o folato, não só na quantidade certa, mas da forma certa, com a melhor apresentação, inclusive para melhorar fala, comportamento, aprendizado, além de diminuir o risco de má formação do tubo neural durante a gestação. Espero que tenha sido útil. Para saber mais, siga os meus posts no site andreatorres.com.br. Um grande abraço!